Item 34, processo 48.500.6705.2013.59 Planejamento das fiscalizações nas empresas em situação de pós-recuperação judicial ou pós-intervenção. Diretor-relator, doutor André Pepitone. Pela carta número 14, de 6 de fevereiro de 2013, a CELPA requeriu que, durante a transição de sua titularidade para a Equatorial, fosse estabelecido regime excepcional de sanções equivalentes àquele dispensado às tribuidoras sobre intervenção. E, em 28 de maio de 2013, a NEO editou o despacho 1689, pelo qual negou o provimento ao pedido formulado pela CELPA. Em 13 de junho daquele ano, a concessionária apresentou o pedido de reconsideração em relação à decisão proferida pela diretoria. Na quadragésima reunião pública, ocorrida em 22 de outubro de 2013, este colegiado decidiu indeferir o pedido de reconsideração interposto pela CELPA. E determinou as áreas de fiscalização, no caso SFE, SFG e SFF, que, com a participação das agências conveniadas, as agências estaduais, nossas parceiras, o braço da ANEL dos Estados, elaborassem o planejamento das fiscalizações nas empresas em situação de pós-recuperação judicial ou pós-intervenção, que seriam realizados em 2014, apresentando-o para aprovação pela diretoria, no mínimo 30 dias antes do início previsto para a atividade de fiscalização. Em 2 de dezembro de 2013, fui sorteado para análise do processo resultante da determinação feita às áreas de fiscalização da agência. Procuradoria, é o relatório. Procuradoria. Aqui é uma discussão também interessante, que já foi levantada na discussão de algumas multas aplicadas pela CELPA, sobre a CELPA, e surgiu ali a orientação para que se fizesse um planejamento das fiscalizações. Essa matéria está alinhada com o artigo 3º, inciso 19, da Lei nº 9.427, que dá para ANEL a competência para regular o serviço e fiscalizar permanentemente a sua prestação. Isso engloba não só a capacidade de aplicar a penalidade, mas também definir as diretrizes da fiscalização, o planejamento da fiscalização. Então, entende que a Procuradoria, que a matéria é do âmbito da discricionalidade da diretoria, está em condição de se deliberar. Depende-se dos autos que a fiscalização do serviço de eletricidade, a fiscalização da geração e a fiscalização econômica e financeira, ambas áreas técnicas da ANEL, cumpriram a determinação de caminhar o planejamento das fiscalizações a serem realizadas em 2014 nas empresas em situação de pós-recuperação judicial ou pós-intervenção. No caso de pós-recuperação judicial, só existiu uma CELPA, consoante determinado pela diretoria. Essa determinação proveio do seguinte trecho do voto condutor do diretor Edvaldo Santana, que se transcreve. Então, dizia o doutor Edvaldo, por isso, seria prudente que as fiscalizações em empresas em situação de pós-recuperação judicial ou mesmo pós-intervenção, sejam precedidas de um planejamento, organizado pelas áreas de fiscalização da ANEL, com a participação das agências reguladoras estaduais conveniadas, o que daria mais objetividade a tais fiscalizações. Ressalta-se, no entanto, que essa pretensão se fundou no interesse e no dever da própria diretoria da ANEL de conhecer previamente a programação de atividade de fiscalização, avaliar a coerência da programação com a agenda regulatória da agência, avaliar a eventual necessidade de complementação de recursos orçamentários para que as áreas de fiscalização executassem suas atividades e avaliar a suficiência do quadro técnico para o cumprimento às atribuições regimentais atinentes às áreas de fiscalização. Conclui-se que se trata de atividade preparatória dos trabalhos de fiscalização de natureza interna. As áreas de fiscalização dispõem de autonomia para elaborar o programa de fiscalização, observando as diretrizes estabelecidas pela diretoria da agência. A interação entre os diretores e as áreas de fiscalização nesse contexto visava tão somente promover o ajuste de meios e fins necessários à consecução dos objetivos institucionais. Observa-se, no entanto, que a determinação da diretoria na análise do pedido de reconsideração da CELPA tem sido entendida, equivocadamente, na minha percepção, como nova etapa no processo de fiscalização. É dizer que a fiscalização somente seria válida se fosse aprovada pelo colegiado no mínimo 30 dias antes do início de sua ação fiscalizatória. As competências relativas ao controle e à fiscalização das atividades reguladas encontram-se fixadas em regimento interno da ANEL. Se houvesse a intenção de condicionar o exercício da fiscalização à manifestação prévia e formal da diretoria, não seria a determinação de caráter meramente administrativo o instrumento adequado, e sim, ajuste no próprio regimento interno. Esse entendimento vai de encontro às iniciativas adotadas pela agência na simplificação do procedimento regulatório, ou seja, o entendimento de aprovar previamente aqui no colegiado a agenda de fiscalização. As áreas de fiscalização das agências já informaram rotineiramente aos agentes regulados em que momento ocorrerá a inspeção, quais informações os agentes deverão disponibilizar e quais instalações serão inspecionadas. Desse modo, a aprovação formal prévia da programação como condição de validade para a ação de fiscalização contribuiria tão somente para a inclusão de etapa meramente burocrática que pouco ou nenhum valor agregaria ao procedimento de vigente. Eu diria mais contundente, nenhum valor iria agregar. Era só um ato burocrático. O próprio relator da determinação mencionou os critérios de prudência e objetividade como justificativa para o encaminhamento prévio da programação, inexistindo menção à suposta transformação desse procedimento em eficácia para as fiscalizações futuras. Quer parecer que a expressão, apresentando-o para a aprovação da diretoria, que consta no voto do doutor Edvaldo, constante da determinação feita às áreas, pode ter gerado a impressão de que se tratava de aprovação formal, quando de fato é a atividade interna da organização necessária à melhor execução dos trabalhos. Assim, propõe-se retificar a determinação da diretoria exarada na análise do pleito de estabelecimento do regime excepcional de sanções, equivalente àquele dispensado às distribuidoras sob intervenção, nos seguintes termos. É determinar a exarificação da ANEL, que com a participação das agências estaduais conveniadas, elabore o planejamento à fiscalização das empresas em situação de pós-recuperação judicial ou pós-intervenção, que serão realizados no ano de 2014, apresentando-o para a diretoria no mínimo 30 dias antes do início previsto para a atividade de fiscalização. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.6705.203.159, voto por determinar as áreas de fiscalização da ANEL, ou seja, SFE, SFF e SFG, que, com a participação das agências estaduais conveniadas, elaborem o planejamento à fiscalização das empresas em situações de pós-recuperação judicial ou pós-intervenção a serem realizadas em 2014, apresentando à diretoria no mínimo 30 dias antes do início previsto à atividade de fiscalização. É o voto. Em discussão? Eu tenho uma dúvida técnica. É porque aqui na análise tem duas interpretações possíveis. O único que a gente está retificando é uma decisão, que é exatamente o final da fundamentação. Nesse caso, eu tenho dúvida se não subsiste o voto do conselheiro Edivaldo e eu não poderia votar, já que estaria retificando um voto dele, ou se a gente está deliberando de novo e não se trata de retificar. Seria uma nova determinação. E aí eu poderia votar. Eu fiquei com essa dúvida. Bom, aqui eu entendo que seria tratado como uma decisão posterior recursal do voto Edivaldo. Então existe o voto do diretor Edivaldo. Aqui é outra decisão. Então acho que aquele voto dele não está em julgamento agora. Então, a princípio, eu poderia votar. E a questão aqui é melhor esclarecer o voto Edivaldo. Quando ele coloca que deve ser aprovado pela diretoria da ANEL, é no intuito de dar conhecimento. E não no intuito de ser aprovado formalmente aqui no colegiado. Até porque o próprio regimento interno da agência já prevê as ações, que nas ações de fiscalização, o fiscalizado seja informado com a devida antecedência, que a ANEL indique os técnicos da agência, nominalmente, que está indo fiscalizar, que seja listada as informações que devem ser apresentadas. Então a interpretação que se está tendo do texto que ele colocou com a aprovação da diretoria da ANEL é uma interpretação equivocada e o que eu procurei explorar aqui é um pouco burocrática. E a ideia de retificar o texto é porque a gente está alterando o texto, suprimindo aquela expressão aprovada pela diretoria da ANEL. E na fundamentação, eu estou contextualizando na linha de que é desnecessário ter uma aprovação formal aqui no colegiado. Eu também entendo, Thiago, que aqui não tem problema, pelo contrário, acho que você deve votar, até porque aqui não se trata de uma decisão, uma complementação de uma decisão que poderia significar ter mais do que cinco votos. Eu acho que aqui é uma interpretação, um ajuste de uma decisão anterior, na categoria, talvez, que disse o doutor André, que se aproxima, é uma ideia de um, como se fosse um recurso. Eu acho que aí não há nenhuma objeção. Agora, em termos de conteúdo, eu fico aqui com uma... Bem, primeiro um comentário de ordem geral, acho que só reforçando e relembrando lá quando discutimos o assunto, eu acho que aqui o que se quer passar em termos de mensagem para as áreas de fiscalização é que realmente, quando as empresas estão nessa situação, que certamente, se ela passou por uma recuperação judicial, que só, no caso, foi a CELP, e hoje a lei não permite mais essa figura, mas intervenção administrativa, certamente ela estava numa situação realmente crítica, para chegar a esse ponto. E, tendo saído dessa condição, eu acho que a sensibilidade que as áreas de fiscalização têm que ter é que tem que ajustar o planejamento para colocar o foco de uma maneira mais apropriada para respeitar essa situação, essa fase, esse momento da instituição, e não fazer aquela fiscalização, vamos dizer assim, como se nada tivesse acontecido. Eu acho que a mensagem é essa. e a ideia de que isso possa ser submetido à diretoria é para garantir que isso, de fato, aconteça. Porque quando temos as agências conveniadas, ainda talvez fique mais distante daquela visão da diretoria, da instituição, na visão da área de fiscalização e até da agência conveniada. Então, eu acho que a ideia de ter esse aproveitamento, esperamos que também não seja tantos planos assim, porque esperamos que poucas empresas passam por esse processo. Mas aqui, André, concretamente temos o caso, especialmente das que mais recentemente passaram pela intervenção, talvez aqui coubesse ampliar nessa altura já para 2015. Não sei o que é que lhe parece. Porque aí, como já está se... A propósito, eu acho que precisava da data, na fiscalização que vai ser feita. É, é verdade, mas também não precisa ficar como uma convença de eterno. Então, eu acho que é mais no começo, porque certamente aí é que justifica, por exemplo. Tanto uma como a outra, só relembrando, tanto a CELPA, com a recuperação judicial, como a se passar pela intervenção, mereceu aqui da diretoria aprovação de um plano de transição. Então, o que se imagina é que a fiscalização foque no cumprimento do plano. É, durante o período de transição. Durante o período. Então, a expressão adequada seria durante o período de transição. É, é. Acho que sim. E o que a gente entende por período de transição? O plano diz, até o, se eu não estou enganado, até a primeira revisão tarifária. Ah, tem lá, até a primeira revisão. Tem, tem. Porque o plano está definido em algum lugar. É, o plano exemplifico. Ele dá o horizonte. A serem realizados durante o período, em vez de 2014, substituiria por durante o período de transição. É, exato. Ok. Então, em votação. Com o relator. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a tutoria decidiu por determinar as áreas de fiscalização, no caso SFE, SFG e SFF, por decorrência às agências conveniadas, que faz também por delegação dessas áreas. Que a participação, ah, desculpa, está aqui. Com a participação das agências estaduais conveniadas, elabore o planejamento das fiscalizações nas empresas em situação de pós-recuperação judicial ou pós-intervenção, a serem realizadas no período compreendido lá no plano de transição. Submeto, então, isso à apreciação da diretoria, no mínimo, 30 dias antes do início previsto das atividades de fiscalização. Próximo noite.